As regras de competição ditam a dinâmica do combate, os equipamentos de proteção e a forma de pontuação. Tudo isso define o que é considerado certo e errado em termos de postura e técnicas dentro de cada tipo de competição de luta. Em um combate híbrido, onde são válidas técnicas de golpes traumáticos, assim como projeções e luta de solo, vários conceitos mudam, em especial as técnicas defensivas. A primeira linha de defesa é a distância, a movimentação dos pés, entrando, saindo e fintando, e sempre se deslocando para o lado. Ao impedir o alinhamento entre você e o adversário, reduzimos a eficiência de seus ataques. E também abrimos brechas para atacar com mais segurança durante esse ajuste de posição. As fintas são também defensivas, quebrando o tempo do adversário, inibindo seu ataque e facilitando o contra-ataque. Quem domina a distância, domina o combate. É a forma mais segura de se lutar quando, além dos golpes, também temos que nos preocupar com as entradas de queda. É também muito mais seguro sair do que bloquear ao lidar com aquele adversário com a mão pesada. No alto nível de luta, ataque e defesa caminham juntos. As esquivas são o melhor exemplo disso. Tirar a cabeça da reta, enquanto usa as mãos e pés para atacar. Algo difícil de se notar em velocidade real, principalmente para leigos ou iniciantes, é a habilidade que permite ser agressivo sem abrir mão da segurança. Esse movimento de cabeça também potencializa a força do golpe quando é disparado ao mesmo tempo. E é uma estratégia muito melhor do que fechar na guarda. Principalmente quando as luvas são pequenas, diferentes das grandes luvas de box, kickbox ou muay thai. Quando não é possível controlar a distância, a melhor opção é cortar a distância completamente. O clinch é sim uma técnica defensiva, excelente para aquelas situações onde não podemos escapar da trocação. Controlamos o braço, a cabeça, a cintura ou as pernas do oponente e mudamos a situação da luta. Com a proximidade, reduzimos a força de impacto de golpes traumáticos. Porém, abrimos as portas para uma nova variedade de técnicas. Cotoveladas, joelhadas, cabeçadas e técnicas de projeção. E aí Legenda por Sônia Ruberti A última linha de defesa é a guarda. Quando tudo mais falha, devemos usar os braços para bloquear os golpes. Uma estratégia muito perigosa, mas essencial de se ter quando as mãos do adversário são mais rápidas que você. A guarda alta em um combate híbrido apresenta dois pontos fracos essenciais. A primeira delas é a abertura para a entrada de quedas. E o segundo ponto fraco. Não só é muito fácil de furar esse bloqueio com uvas pequenas, como um impacto ainda assim é transmitido para a cabeça. Geralmente, esse tipo de bloqueio é usado como último recurso muitas vezes quando já levamos algum golpe e estamos em completo moto de sobrevivência. Abdicamos completamente da nossa habilidade de atacar para ir para a defesa. Ainda assim é fundamental aprender a trocar com a guarda mais alta, bloqueando golpes em uma trocação de curta distância. O importante é aprender a usar um braço para bloquear e o outro para atacar, ao invés de ir completamente para a defesa. Ainda assim é fundamental para a defesa. Ainda assim é fundamental para a defesa de que vocês. Ainda assim é fundamental para a defesa. Obrigado.